MÚSICA MÚSICA PELA EMOCIPAÇÃO DEMO-CRA-CIA 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 DEMO POVO CRA-CIA PODER POVO-PODER PODER AO POVO TEACRO TEA OLHAR-MIRAR TRONTO LUGAR TEACRO LUGAR-DONDE SE VE DEMO-CRA-CIA 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 AFINAL NÃO EXISTE TEACRO SEM LIBERDADE NÃO EXISTE DEMO-CRA-CIA SEM LIBERDADE NÓS NÃO LUTAMOS TANTOS ANOS PARA SERMOS SILENCIADAS POR ESTE GOVERNO GOLFISTA NOXISTA RACISTA E FASCISTA SOMOS MULHERES SOMOS PRETAS PERIFÉRICAS SOMOS ARTISTAS POR ISSO LUTO 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 A manhã levantava quando fomos jogadas ao chão o fogo, os gritos e a hélice a rodar feito morador de carne humana a televisionar quando o prédio caiu eu também fui ao chão eu resisti não vou desistir nós mulheres negras vamos resistir Antônio 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 você viu meu filho? o seu filho é um menino minha mãe ele é tão bonito é o meu filho o menino negro ele veio na casa ele veio comigo Antônio 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 você viu meu filho? o meu filho é um menino é um menino é um menino negro é tão bonito é o meu filho o menino negro é um 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 menino negro Alguém viu meu filho? Mataram seu filho! Mataram? O meu filho? Mais um preto morto! Menos pretos vivos! O meu filho? O meu menino? O meu menino não! O meu menino não! O meu menino não! O meu menino não! Um sol sagitou! Não! Um amendo triste sempre voou! Um beijo de guerreiro foi ficar te beijando! O meu menino não! O meu menino não! Ao trabalho dos planos, Veja a distante fundo a sinal! V Spu, A Campeão de controcação! E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando for de cantar, canta de novo O meu peito sangra, não mais que a minha alma O que para alguns significa vida Para outros é apenas um pouco de esperança 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 é a única palavra que me resta E aos poucos morremos ainda vivas Nos alfundam nos arrancar de nossos pais Nos dilaceram, arrastaram pra longe nossos amigos, nossos irmãos Nos condenam a vida ao matar nossos maridos Mas é quando eles matam os nossos filhos Que eles cometem um crime mais cruel Mais bárbaro Eles nos obrigam a viver uma vida em dor E uma morte em vida Tudo é cólera Céu nebuloso de tristeza e de dor Mas enquanto aqui eu carregar as minhas esperanças Eles podem me bater Podem me prender Podem me deixar sem cober Mas não vão me matar, não vão Pois será por isso que agora eu vou viver Será esse o fogo que aquecerá a minha alma Que me sustentará Que me sustentará Que me dará força pra viver neste cativeiro Neste holocausto Onde a vida e a morte andam juntas E um mesmo passo E um mesmo passo fúmulo Nessa noite Nenhuma estrela Por mais que ela brilhe Será capaz de iluminar a escuridão dos meus dias Porque essa noite O meu menino O meu menino São menino O meu filho Tão bonito O meu filho Ele vai dormir sem meu abraço E eu Eu vou viver sem o meu filho Sabe o que é isso Sabe o que é viver sem o meu filho Hoje Hoje a morte me encontrou mais uma vez Mais uma vez Mas amanhã Amanhã Quem sabe A liberdade não vem me encontrar A liberdade Você é quem é o seu filho Eu sou da minha espécie E eu sou da minha espécie Eu sou do seu filho Eu sou da minha espécie Quando eu não cheguei Eu sou da minha espécie E eu sou da minha espécie Podem me prender Podem me bater Podem até ter choque sem comer Mas eu não mudo de opinião Podem me fazer Pelo meu filho Podem me fazer Pelos nossos filhos Podem até deixar-me sem comer Podem até deixar-me sem comer Mas eu não mudo de opinião Podem me fazer Todos os dias Podem me prender Pelo meu filho Podem me fazer Pelos nossos filhos Eu vou lutar Podem amenizar Todos os dias Podem me fazer Pelos nossos filhos Mas eu não mudo de opinião Sou negra Minhas antepassadas foram arrancadas do solo da grande mãe África Acorrentadas E arrastadas Para os porões de Rabio Negreiro E orientadas Pariam o Brasil Você já viu Você já viu o feminismo matar? Já ouviu falar de crimes passionais? Amor não mata Machismo sim Todos os dias O meu corpo é um templo Um templo sem religião O Estado O Estado não imporá medo Nem mesmo com suas punições Só eu que decido agora E eu decido Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem selecionar Sem se eliminar Sem se eliminar Sem se eliminar É fato, a vida segue, mas é fato também que Marielle faz uma falta enorme para todos que a amam e para todos que, como eu, aprendi a admirar. Marielle não é a primeira mulher preta periférica a ser executada. Muitas, muitas antes dela, também foram. Muitas mulheres de várias crenças, várias religiões, várias etnias, várias classes sociais, várias idades, pelo mundo afora, são mortas, são executadas, são violentadas por esse sistema opressor. As notas ancestrais também foram. Aqueles tiros que foram dados, foram dados para nos silenciar. Eu sei. Morremos um povo a cada uma que morre. A humanidade morre. É uma guerra de classe, uma luta de classe, uma luta contra todos nós, operárias e operários. quando o meu povo negro, quando o povo de terreiro, quando os imigrantes, os africanos, os palestinos. É uma guerra de classe. É uma guerra de poder. E a vida? A vida tem que seguir. A luta tem que seguir. Eu não acredito nessa justiça injusta. Não devemos nos submeter a ela e nem tão pouco obtecer essas leis impostas de forma tão hipótica. precisamos reagir todos nós, se quisermos existir. mas agir com consciência nos núcleos de paz, na base operária, se quisermos mudança de fato. Mas hoje, hoje eu me permito chorar. Me permito sentir tudo que está aqui dentro, correndo, me sufocando. Mas o amanhã virá. O amanhã virá. Amanhã, bem cedo. E acordará não apenas a minha alma inquieta e revoltada de tanta injustiça e opressão. Mas há de milhares. Há de milhares. E novamente nos ergueremos. E continuaremos a lutar. Por você, amiga Marielle. Pelas mulheres africanas. Pelas mulheres da floresta. As mulheres da água. Pelo nosso povo. Por todos e todas nós. Foi a mulher forte, poderosa e sagrada. Dona de tanta beleza. Rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá. És dona da minha vida. É tão linda. Me oiá. Me protege, mãe querida. Eloiá, doce lorum. Eloiá, doce lorum. Eloiá, doce lorum. Eloiá, doce lorum. Obini dirilpaper. Dilmernca. Nenhuma tradição, nenhum costume, nenhuma religião, nenhum Estado justifica que uma mulher seja assassinada, apedrejada, violentada por ser mulher. Nada justifica que sejamos mutiladas, traficadas, prostituídas. Nada justifica que sejamos subjugadas, humilhadas, privadas dos nossos direitos elementais. Por Ariane, por Luana, pelas mães palestinas, pelas mulheres africanas e indígenas, pelas negras que resistem e por todas nós, nunca mais um minuto de silêncio, Marielle, presente! Marielle! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Fala para a gente rapidinho sobre você. As meninas têm que sair correndo porque elas têm prova. Nós somos o coletivo Feminista Levante Mulher. Eu sou professora de teatro há 18 anos na Casa de Cultura do Butantan, voluntária. Entrei lá no governo da Marta por acreditar que a arte, ela transforma. Onde nada aparece, atingir a arte, vai lá e consegue tocar. E, há cinco anos atrás, uma de nossas alunas na Casa de Cultura foi assassinada brutalmente pelo namorado e, no mesmo ano, duas outras meninas. Ali, na região do Butantan, não é uma região assim, onde fica a Casa de Cultura, não é uma região tão periférica assim. E elas foram violentadas por 18 homens. Até parece que a gente está falando de um outro país, né? Mas, a gente está falando do Brasil, São Paulo, Butantan, do lado do Morumbi. Então, isso existe em todos os lados. E aí, a gente, eu, como professora que já trabalhava o teatro como um instrumento social, chamei algumas alunas, elas, minhas alunas, essa é uma convidada que está aqui essa noite, a quem eu admiro e agradeço muito, jura, que está nos acompanhando, e formamos esse coletivo, porque compreendemos que a nossa ação tinha que sair das portas da Casa de Cultura, ir para as ruas, para as vielas da nossa comunidade, para falar sobre esse veneno que nos corrói socialmente, que é o machismo, e que está em todos nós, em todos nós. Isso não é uma doença social que está só nos homens, está em todos nós, e a gente tem que refletir sobre isso. E aí, nós começamos a fazer intervenção na nossa comunidade, e da comunidade foi para as ruas do centro, e da rua do centro foi para outros estados. E a gente costuma falar que isso não é um teatro, isso é a nossa realidade, é o que nós vivemos. Nós apenas estamos emprestando a nossa voz para potencializar nossas dores, para que as pessoas compreendam que a gente precisa mudar esse cenário, esse cenário social, e precisamos ser potência, precisamos não nos calar. Então, a voz da nossa companheira, nossa amiga, querida, Marielle, a quem eu tive o prazer de conviver, não pode ser calada. A injustiça não pode prevalecer, não apenas no caso dela, mas em outros tantos. Nós precisamos de Lula livre, mas precisamos todos estar livres, aqui, para que a gente possa transformar a sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.